É precioso, mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Fala turma! Tô aqui com o meu amigo, Jangue Diniz Esse grande cara aqui Estamos batendo um papo super especial Depois dessa gravação maravilhosa Comemorando WS Miami Beach Tchau! 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 Tchau!